O que é o segundo dedão? O dedão é pra mim, eu tenho que ter um corte, o dedão. Olha só, o pessoal é o limite. Coloca em mim, coloca em mim. Coloca em mim, olha só, olha só, olha pra mim. Olha só o que faz com esse acelerar a pessoa, fazendo a minha, trabalhando aqui e tal. Beleza? O que é o que é acelerar? Aquele que acelerar, aquele que já sabe. Aquele que já sabe, conversa na nova, acelerar, porque eu já sei. E aí, quem está aprendendo, se atrapalha. Ele sempre está aprendendo. É a mesma coisa, se eu pegar com a mão esquerda o teu corteiro, tenta tocar com a mão esquerda, e a cabeça do lado, e não vai, irmão. Não vai, irmão. Então, o que vai acontecer? Não acelera, se começou com o andamento, fica naquele tratamento. Não acelera. Acelera a evolução. Maravilha. Aí eu vou lá. Vou dar dois, redão, tocando com o cortinho da mão, também na pele, esse cortinho aqui, olha na pele, esse cortinho aqui, olha na pele, olha. Esse aqui todo na pele, olha. O que eu meço solto, é para solto, porque ele é torto. A mão é uma rotatória. Não caça dentro, mas fica assim, olha. Aprenda a fotografia que o punho, já está saindo, já está saindo. E o punho eu vou cair sem tirar a frente. Olha. Olha. Olha, olha aqui, olha. Olha o que é. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Já que eu vou gostar rapidinho, porque eu faço isso, eu vou utilizar bem pequenininha, bem vertinho. Então, eu vou se perder. Se não, eu vou tocar uma música só e vou passar a bater somente, então eu não consigo descrever. Eu preciso de um rendimento no geral, uma quantidade X de música. Eu vou me atrapalhar meio que a matemática dela, eu vou esquecer de dar um toquezinho para o outro já. Deu um vídeo no computador. Deu um vídeo? Deu um vídeo. Bem demais, mesmo, eu vou deixar o seu pedaço para o seu papel contando com os pedagos. Eu vou deixar o seu pedaço aqui de casa. Digo, olha só. Desculpa. Desculpa. Desculpa, desculpa. 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 Você canta também. Desculpa. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7 Começa assim Transcrição e Legendas por Quintal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu pedi pra matar, 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 eu pedi pra continuar, continuar, continuar. Vamos lá. 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 Muito obrigado. O segundo dedão que dá um pouco mais forte do mesmo. O segundo dedão que dá um pouco mais forte do mesmo. Tá? O samba de avenida é a mesma coisa. 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 Você pode falar que um tempo subindo dois é frente. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 4. Um tempo subindo o que é frente. Um tempo subindo o que é frente. Um tempo subindo o que é frente. Se não acelera com a posibilidade, a gente não sabe. 1,2,3,3... 1,2,3,3,3,4,4,5,5,1,c,8,9 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.